Glória a Deus Meus irmãos A paz do Senhor É preciso nós Deus O caminho do vento Aonde Ele está soprando Qual a direção Se não você malha Em ferro frio Só o tempo Para te ensinar essas coisas Só o tempo Cadê o coral Vocês Façam silêncio para ouvir isso Vocês não se aperceberam Hoje não Vocês não se aperceberam Cadê o maestro Cadê o maestro O maestro coral que estava ali Foi arrebatado Pra onde Foi arrebatado o negócio Vocês não se aperceberam Do coro Do coro Do hino Que vocês cantaram E nem a igreja também Só quem estava ligado Com sensibilidade Você apercebeu O culto é assim Se você desligou A carne impera A sensibilidade Com que este coral Louvor a Deus hoje Principalmente naquela parte Do coro Do coro Do hino Aquilo ali arrebatou O meu espírito Mas no culto Você tem que estar no espírito Não pode estar na carne Na carne Você não conhece isso Não é todo o hino Que me mexe comigo Não O hino que mexe Com a minha alma Só tem sentimentos Do céu Não, não mexe Pode gritar Pular Fazer o que quiser Se não tocou Na sensibilidade Do céu Não mexe comigo Olha irmão Deu uma vontade Tão grande De eu me ir embora Ali agora Jesus Tu me levasse aqui Nessa hora Que vocês cantaram O coro do hino Oh, aleluia Lamentavelmente Numa igreja congregada Num culto Muitas pessoas Não estão no espírito Muitos obreiros Não estão no espírito Muita conversa Muita besteira Muita risada Muita coisa E as pessoas Perdem O O alvo A sensibilidade Aí o culto Se torna pesado Chato Porque nós Não fizemos o culto Como Deus Quer que seja feito E não é Todo culto Que Deus Está presente Não confunda Onipresença Com presença Onipresença É uma coisa Senhores Presença É outra Sua onipresença Faz com que Ele esteja Em todos os lugares Simultaneamente Mas a presença Não Quando a presença Chega É diferente Aí A carne E o espírito Começa a navegar Nas asas Levanta as suas Duas mãos Se possível Mais baixinho Meu filho Por favor Não me atrapalhe Com esse negócio Deixa a irmã Terminar de conversar Para nós entrar Com a mão levantada Orequece Maldô Dolento Racheto Récemei É conditore Terra Açore Tolote Sicho Ainda tem muita gente Na carne E quem está Na carne Não agrada A Deus Porque Deus É o Espírito Muda teu comportamento Na igreja Pastor Muda teu comportamento Na igreja Tu não estás Num festival Tu estás Num culto Culto a Deus Não se presta De qualquer maneira Rapaz Não interessa Teu título Nem a tua posição Ninguém aqui É maior Do que esse Deus Que nós servimos Ainda tem Muita gente Na carne Vim para um culto E não chorar Vim para um culto E não falar Línguas estranhas Vim para o culto E não cantar Um hino espiritual Não foi culto Irmão Foi reunião De religiosos Culto tem que ter A presença De Deus Ainda tem gente Na carne Racaçor Se você estiver No Espírito Abrace seu irmão Agora Só quem estiver No Espírito Abrace seu irmão Por três minutos E fale Línguas estranhas Com ele Isso Fale Línguas com ele Não mandei você Parar não Não abrace Na carne Não acontece nada Quem está Na carne Não pode Agradar A Deus Porque Deus É Espírito Deus é Espírito Tem que se falar isso É tanta coisa Na igreja mecânica Tantos hinos mecânicos É tanta pregação mecânica É muita letra Mas falta Espírito Espírito Agora levante as duas mãos Quem está sentindo A presença De Deus Por favor Não minta o Espírito Santo Não levante a mão Se você não está sentindo nada Não minta o Espírito Santo Ananias Não minta o Espírito Santo Safira Lera Passou E mexeu Meu Deus Meu Deus Todo meu corpo Está tremendo aqui Meu Deus Que saudosa Lembrança Venho de Ti Oh Senhor Terra que eu Tanto amo Pois és do meu coração Eu para Ti Eu para Ti Quando o Senhor Meu louvar Pois eu Se é só para a gente E se é só para a gente Que saudosa Estão Eu para Ti Ele é tudo para mim, que Deus não for, Ele é tudo para mim, que Deus não for, Ele é tudo para mim, que Deus não for, Bela, muito bela esperança, Dos que vigiam por ti, Pois eles recebem forças, Que eles não se encontram ali, Os que procuram, Deixa eu dar uma olhada na igreja, Ainda tem muita gente na carne, Ainda tem muita gente no natural, Vieram, mas ainda não fizeram o culto, Já tem 75% da igreja fazendo o culto, Ainda tem muita gente no natural, Dereis soro queijo, Ei! Pão glorioso cristão é pensar, Na cidade, Origem da minha igreja, Quando os muros, Eu não sei como é que esses crentes neopentecostais, Vivem hoje não, Numa carne tremenda, Pão glorioso cristão, Está bom, não atingimos o ápice mas está bom não atingimos o ápice não não fomos aonde Jesus quer que estejamos não atingimos não mas está bom está bom está bom eu vou trazer uma palavra de meia hora meia hora só com o seguinte tema Senhor mostra-me um sinal Senhor mostra-me um sinal se o auditório que eu prego há 50 anos fosse só de homens e mulheres frias apáticas desinteressadas eu já tinha desistido há muito tempo que não tem coisa pior do que você pregar o evangelho para crentes que resistem a verdade que não tem sensibilidades auditivas que parece que estão num teatro e não numa igreja tem coisa pior do que isso a maior beleza de um crente é o merejar dos seus olhos em lágrimas nada 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 supera um coração quebrantado e conflito essa é a melhor pregação esse é o melhor louvor essa é a melhor forma de servir a Deus eu estou olha pra mim você que é carnal você que é carnal olha pra mim eu estou com muitas saudades pastor Wester de ouvir de voltar na Assembleia de Deus os famosos hinos espirituais cânticos espirituais nas igrejas parece que nós estamos ficando distantes de Deus sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E morte. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.